MECIE CICLISTA Bem, hoje é domingo Hoje é dia de rumo aos 5.200 Vou agora aqui falar de como é que foi a minha semana Posso dizer que nesta semana tive 7 horas e 34 minutos em cima da bicicleta Com uma distância de 146.1 km E tive uma elevação de 1309 metros Ou seja, isto era a elevação para eu ter a cada volta de 50 km Se fosse um gajo que subia bem Bem, agora começando, como é que foi cada voltinha da semana A semana que começou no dia 18 de Março E eu, como sou pai da Mandrião, na segunda fiz logo Gazeta Na terça-feira Fiz uma voltinha de bicicleta Ao fim da tarde Com 22.4 km Demorei uma hora, 18 minutos e 16 segundos a fazê-la Com um ganho de elevação de 178 metros Em que gastei 793 calorias, diz o Strava Pronto, foi uma voltinha básica Foi para mexer as pernas Fiz Gazeta na segunda, na terça Fui treinar Com aquele estava amigo meu que eu vos tinha falado Que voltou a treinar agora Melhor, eu acho que treinei a semana toda com ele Já Excepto No dia 20, que foi na quarta Eu tive 90 anos E fui lá fazer um treininho Fiz, na quarta à tarde, um treino Quarta hora de almoço De 30.3 km Demorei uma hora e 35 minutos a fazê-lo Foi uma velocidade média de 19 km por hora E teve 366 metros Eu acho que neste dia Não, eu não fiz, não gravei imagens Eu quero ver se começo a gravar imagens de alguns dias Para pôr também nos vídeos as imagens de cada dia Começar a entrar, pelo menos fazer aquela intro para cada dia Por exemplo Falar Em vez de estar a gravar isto Ao domingo à tarde Ao domingo à noite, no caso Que são 9 e 10 da noite E estar a dizer isto tudo Eu vou ver se consigo Todos os dias, a seguir a cada treino Fazer logo isto Agarrar no GPS E vendo aquilo que o GPS diz Dizendo logo tudo o que se passou E depois no domingo faço só aqui A introzinha e o final No dia 21 Fui ver a partida da volta ao Aventeste A segunda etapa E nesse dia sim fiz mais alguns km Fiz 35.9 km com 493 metros de ganho de elevação Posso-vos dizer que tive algumas subidinhas Que foram qualquer coisa Demorei 2 horas e 6 minutos a fazer 30 km A média foi 17.1 De fazer 35, não foi 30 Tive depois Ontem Dia 22 Ontem não, na sexta Dia 22 Fiz 32.8 km Com 224 metros de ganho de elevação Uma hora e 33 minutos em movimento 21.1 km por hora Foi já um diazinho com um treino fixe Na sexta treino é fixe Na sexta gostei do treino Até senti as pernas Razoavelmente mais fortes do que eu estava a sentir Hoje De manhã Ontem Fiz gazeta Era para ir treinar de manhã Ai as minhas pernas e coisas Olha, afinal não vou Foi o resto do pessoal e eu Fiquei em casa a dormir Porque Dormir é vida, é amor E hoje De manhã era para ter ido treinar O rapaz que foi treinar comigo Começou Ah e tal Não consigo Estou-me a sentir cansado A gente faz uma voltinha soft à tarde E não sei o que, está-se bem Esta tarde Como o rapaz quer comprar uma bicicleta nova Como é que foi o nosso treino? Foi sair De Olhão Até a década de Montefar Se não fores do Algarve Estou a falar as chinas para ti Mas posso dizer Que dava Mais coisa Menos coisa 12 km para lá 12 km para cá O tempo em movimento foi boeda fixe Porque nós fizemos 24,5 km Em 59, 58 Nós até suportámos bem A média foi 24,6 Com ganho de elevação de 48 metros Ou seja Foi tudo plano Nós levámos uma média De 25 km por hora mais ou menos E foi para lá Viemos para cá Sempre na mesma média Mas o treino foi só mesmo para mexer as pernas Apesar da média ter sido mais alta Com o resto dos dias todos Isto nem foi um treino como deve ser Foi só girar a perninha Não fiquem a pensar Epá não Os gajos realmente numa hora fizeram Um dos melhores treinos Pelo menos em média De todos os... Não Aquilo era só... Aquilo não tinha nem subida nem descida Basicamente tinha uma subida e uma descida Porque é a subida para lá e a descida para cá E está tranquilo Bem Posso dizer que Neste momento Estamos com Nós estamos com Quantos quilómetros feitos? Estamos com 863 quilómetros Deixa-me fazer aqui a continha Se eu encontrasse o raio que parte... Está aqui 5200 Menos 863 Faltam 4337 Quilómetros para o nosso objetivo Bem, o vídeo de hoje foi bem mais curto Do que o vídeo Da... Da semana passada Até porque na semana passada explico Tudo o que vou fazer Mas também quero tornar estes vídeos um bocadinho mais longos Porque quero... Quero... Gravar... Quero levar a GoPro também E quero chegar, por exemplo Ao sítio e dizer assim Hoje, dia tal, não sei o quê Vou sair agora de casa para fazer um treininho Levo... Levo as coisas no bolso Já que vou de carro Levo as coisas no bolso Quando chego começo a desmontar a bicicleta Faço logo aquela introzinha dentro do carro Para o dia Quando chego Comendo tudo dentro do carro E faço a finalização do treino Problema... Eu até conseguia fazer isto todos os dias Se eu não chegasse atrasado todos os dias Se eu não chegasse atrasado todos os dias Para ir andar de bicicleta E conseguia fazer isto facilmente Agora pronto Man... Olha... Tenho um blog escrito Acompanha Vá lá no blog escrito Vê se... Se gostas Vá sair algumas notícias Que eu não faço para o canal Porque não consigo fazer Falado Há coisas que por exemplo Eu estou a acompanhar Acompanhei a volta Algumas etapas da volta Ao Alentejo E como estava a acompanhar Estava a escrever no blog Estava... O que se passou Pus no blog É assim... Eu não vou garantir que acompanhe muitas voltas Porque por exemplo Como aconteceu ontem... Ontem eu não tive tempo para fazer Das duas etapas que... Que deram na volta ao Alentejo Eu não consegui fazer Mas pronto... Já agora deixo... Uns grandes parabéns ao João Rodrigues Que é mais ou menos aqui da zona E ganhou a volta ao Alentejo Na volta ao Alentejo Tive uma cena boiada fixe Que foi... Eu vou deixar aqui as fotos da volta Enquanto estou a falar E vocês vão ver que no dia em que eu fui ver a volta Ao Alentejo Eu tenho uma foto com o Rafael Reis Foi boiada fixe Porque eles deram-me Estive a falar... O Alarcón Deu-me Um bidon Branco E o azul O bidon branco No caso era o d'água azul e de isotónico Porque consegui perceber Eles sim Estavam cheios E eu provei O azul tinha isotónico E o branco tinha água É assim... Foi boiada fixe Estive ali Aquilo não estava muita gente Ou melhor não estava ninguém Basicamente Em comparação àquilo que costumamos ver Na volta ao Algarve Ah mas é de um escavão diferente Não interessa Não interessa No Algarve Quando há uma volta Mesmo... Eu acho que não interessa Qual seja a volta Há uma volta aqui no Algarve Se for... No sítio onde é a partida Há 100 pessoas a ver Por exemplo... É pá... Não dá para comparar com a volta ao Algarve Mas dá para comparar A volta a Portugal Também é uma coisa muito maior E já não passava cá há uns anos Mas pronto Nunca tinha visto uma partida Com tão pouca gente Vi Estive lá Por um lado é bom Ires uma partida com poucas pessoas É ótimo Consegues ver os ciclistas Consegues ver tudo com calma Se fores... Por exemplo... Se quiseres mesmo um bidãozinho Consegues chovar aquela equipa Que te interessa mais um bidãozinho É isso Bom... Ciclista... Gosta aqui do vídeo Subscreve É pá... Bora fazer uma cena boeda fixe Quando chegamos aos 20 e corta barba É assim mesmo 20 subscritores Barba fora Vá... Asta... Gosta... Comenta... Partilha... Subscreve o canal Passa lá no blog Dá um... Segue o Strava Dá um gosto na página do Facebook Segue o Instagram E eu só estou a dizer boeda merdas no fim Já fiz com que o vídeo tivesse mais 10 minutos do que aquilo que ia ter Não vai ter 10 minutos porque eu vou cortá-lo Mas já... Vá... Hasta... Amém Transcrição Conseguro Estou a Veja Abra ... São ...